o meu livro. Então, eu achei muito curioso essa citação, que o cristianismo criou mais lunático do que jamais se forneceu asilos para brigar. É uma nota que eu sempre checo essas citações que aparecem na internet, porque essas citações podem ser muito... existem muitas citações que são erradas, né? As pessoas esforçam a barba. Essa citação, ela é verdadeira. Eu verifiquei a autenticidade, ela realmente é interessante. Eu não sei o contexto inteiro onde essa citação foi feita. Talvez no futuro eu venha para vocês um pouco mais de contexto. Em qual contexto esse filósofo, eu não conheço muito bem, numa provocação que foi feita pelo Richard. O delírio ela engloba alucinação, que eu achei bem provocativa, é de que é um delírio, só que quando ficar repassando ficar repassando essas coisas, né? caneta... Aqui, ó. Acheção. Então, um caso interessante é o caso dos videogames, né? Os videogames e as redes sociais, durante muito tempo, eles foram considerados como normal, né? Contudo, recentemente, né? Começou a ser colocado como distúrbio, né? Vamos supor que, por ventura, as pessoas que jogam, que fazem, jogam videogame, as redes sociais, tivessem, por exemplo, uma espécie de movimento, tipo religioso, né? Um movimento que tivesse parlamentares no Congresso, tivesse pessoas em posição de poder que defendesse isso. Muito possivelmente, nesse caso, nós muito possivelmente teríamos também a ideia de que videogames, muito mais, não são considerados, não são considerados distúrbio, mas isso aqui foi um processo também bastante complicado, né? De colocar jogos e redes sociais como um tipo de distúrbio ou um tipo de problema cognitivo, né? Lembrando que todo tipo de doenças ou distúrbios ou em mais são geralmente são geralmente acordados entre os especialistas de saúde. Então, o que quer dizer é o seguinte, que não tem como colocar a religião em algum nível aqui se, por exemplo, você não você não colocar, não conseguir passar isso, né? Entre as organizações. Um exemplo interessante que tem uma série que chama Criminal Minds, né? Mendes Criminosas. Vários episódios são sobre religião. Acho bastante curioso, né? Criminal Minds. São vários episódios que envolvem algum tipo de religioso distorcendo a realidade, de religioso. Sempre envolve algum tipo de religioso em algum tipo de crença religiosa que a pessoa perde o controle. Então, a não ser que o religioso cometa um crime, né? A gente não considera como distúrbio, né? Só que na tipificação do crime, a pessoa vai ser colocada, por exemplo, como crime, não como relacionado à religião, né? Que a gente criou essa coisa que a gente protege religião, inclusive, quando os religiosos cometem crimes, né? Contra a sociedade, né? Que aparece caso, né? Teve no... na série televisiva chamada... chamada SWAT, né? Que é uma série. Lá tem vários episódios que eu achei bastante curioso, no qual as pessoas são julgadas de forma diferente por serem religiosas, né? Eu achei isso bem curioso. E realmente eu vi recentemente uma notícia, né? Uma espécie de... uma notícia, né? Uma espécie de notícia no qual realmente um pastor, né? Foi... teve a sua... a sua... a sua pena... teve a sua pena... teve a sua pena reduzida exatamente por causa de... porque foi classificado como homem de Deus, né? E a pessoa teve a pena aparentemente reduzida por abuso de infantil, né? Acho que abusou da própria filha, mas o juiz colocou ele como homem de Deus, né? Isso nos Estados Unidos, né? E que é uma coisa bastante... acho que é curiosa, né? Que como o nosso sistema jurídico também pode ser alterado. Então, aqui você vê um gráfico que... aqui eu... o... aqui eu não vou discutir, por exemplo, como esse gráfico é tratado com internet artificial. Você pode criticar, mas esse dado seu não é muito... esse gráfico seu, ele... ele tá mal coletado, esse gráfico seu... e os dados não são precisos. Mas ele tá de acordo com o tipo de coisas que você vai ouvindo, né? Então, o que você consegue aprender nesse gráfico é que o número de relatos, né? Vai aumentando com o tempo, né? Isso por quê? Uma vez que... delírio coletivo, um sintoma de delírio, né? Ou seja, é um sintoma de que alguém ouviu a história e as pessoas passaram a acreditar. Se você... se você vê, por exemplo, na Netflix ou até mesmo na Amazon Prime, tem inúmeros documentários de... 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 de supostos... é... supostos casos de pessoas que foram levadas por extraterrestres que foram experimentadas. As pessoas podem... muito possivelmente assistir essas coisas, esses documentários e começar a imaginar que poderia ter acontecido. Ou seja, a probabilidade de alguém acreditar em algo é... de alguém acreditar em algo é... depois que a pessoa viu aquela história é muito maior. Eu lembro de amigos meus, né? Não amigos, na verdade, são conhecidos, né? Que fumam maconha, né? Fumam baseados, são conhecidos por serem usuários de maconha. Muitos deles relatam, relatam assim, na lata mesmo, assim, né? De que estavam fumando uma maconha perto ali de um local e um extraterrestre, uma nave especial vieram até eles, né? Eles relatam essas coisas, relatam de forma vívida, né? E... 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 tem casos de religiosos também, que tá ficando... Olá a todos. Meu nome é Jorge Guerra Pires e nesse podcast eu tenho feito algumas reflexões sobre o meu livro mais recente. Seria a Bíblia um livro científico? Nesse episódio, vamos fazer uma coisa diferente. Como esse podcast é publicado no YouTube, existe a possibilidade de ter imagens. Então, eu tô usando slides. Caso esse episódio seja postado nas nossas plataformas de podcast que não tem acesso a vídeo, eu peço gentilmente que você assista, caso você tenha interesse, a versão em vídeo. A versão em vídeo, ela tem um conjunto de slides com conjunto de gráficos que não dá pra... acho que fica melhor se mostrar. O YouTube, ele permite que você crie um podcast. E esse podcast, ele é alimentado também quando eu posto em outras plataformas. Só que, como sempre, se eu postar em uma plataforma de podcast especificamente, não haverá vídeos, não haverá imagem. Mas nesse caso, especificamente, como o YouTube permite que haja essa postagem, eu vou fazer a postagem. Logo no início do livro, Seria a Bíblia um livro científico? Eu faço uma provocação. Essa provocação, ela não vem especificamente de mim. Na verdade, eu tô fazendo um resumo de várias discussões que você encontra online. Uma discussão que você encontra online, especialmente no podcast Atheist Experience, ou A Experiência Ateísta, que é um excelente podcast em inglês, por sinal, que eu totalmente recomendo. São vários episódios. Especialmente o Matt, né? Eles fazem muita provocação de que são cristãos. Esses cristãos desligam o podcast e conversam por telefone. A maioria, a maioria que eles aceitam online, eles têm uma demanda bem alta. Eu mesmo tentei falar e não consegui. Eu falei que era ateísta, mas eles dão preferência pra cristãos, né? Pra ateístas. Por quê? Porque eu acho que a discussão fica mais interessante, né? Acho que é por isso que você vê aquela discussão interessante entre ateus e crentes, né? E ateus e os cristãos americanos, porque é quando você vê as coisas, eu diria, até mesmo é bizarra. Uma das coisas mais comuns que eles falam, né? Que é, inclusive, o Matt, o Matt, né? Repetidamente responde a eles, é que ele sempre diz, ah, como é possível que um número enorme de pessoas tem essas visões, essas alucinações, essas que eles gostam de chamar de revelações, que serão experiências pessoais. E isso também aconteceu num debate onde que o Dan Becker, o Dan Becker, ele é um ex-pastor, o Benker, acho que o nome dele é Benker, né? Eu tenho que conferir. Mas ele é um ex-pastor que atualmente é um ateu e bastante ativo, né? Ele foi pastor durante, acho que, mais de 20, 10, 20 anos, mas ele descobriu o ateísmo, aos poucos. E logo no prefácio do meu livro, eu faço, logo no prefácio, logo no prefácio do livro, eu faço algumas reflexões sobre ele, porque eu achei o cara dele muito interessante. Tem um debate no qual ele debate um amigo dele que continuou sendo uma pessoa de fé. E os dois fazem uma discussão que dura mais de duas horas. Uma das coisas que Becker, vou chamar de Becker, mas depois vocês conferem o nome, por favor. Uma das coisas que o Dan, o Dan Becker, repetidamente, uma coisa que o oponente do Becker, que é uma pessoa de fé, colocou na mesa dele, é como é possível várias pessoas alucinarem. Porque o Becker chamou o que Pedro e os discípulos viram como alucinação. E essa pessoa meio que respondeu que não é possível que várias pessoas se alucinem. Ele disse, não é possível que várias pessoas alucinarem, o que é falso. Isso é falso. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que, além de ser falso, eu vou tentar mostrar pra vocês uma, vou justificar, vou dar uma justificativa pra vocês de que isso não é necessariamente falso, né? De que isso, talvez no futuro eu coloque pra vocês esse vídeo, pelo menos a parte é inglesa, tá? Inglês, mas na hora eu pensei comigo assim, mas isso é falso, né? Aí eu lembrei de todas essas coisas e depois eu coloquei no livro, né? Como eu achei bem interessante ter colocado no livro e vou trazer pra vocês também em formato de vídeo. Lembrando, o livro dá um trabalho enorme pra escrever, né? Tempo e também, o livro também tá em formato de áudio livro com mais de 11 horas de narração usando o livro artificial, mas depois eu dei um toque humano, né? Eu fui consertando algumas partes aqui do artificial, não narrou muito bem, dá pra fazer isso manualmente, ela reface pra você a narração e fica muito legal. Então, acho que foi uma coisa bem interessante pra vocês verem um áudio livro que tem mais de 11 horas de narração. O e-book está disponível em várias plataformas, que inclui Google Books, a Kindle, e estão todos em formato bem legal. Esse é o meu livro mais de número 20, né? Então, eu já ganhei uma experiência boa em usar essas plataformas. Eu acho que esse ficou bem legal, né? É por isso que eu tô insistindo. Você comparar o tempo que eu tô gastando nesse livro pra divulgar, comparado com os anteriores, eu gasto muito mais energia nesse, por quê? Esse livro é o resultado de um amadurecimento de escritor que eu tenho feito desde que eu terminei o meu segundo pós-autoramento e decidi me dedicar à escrita. O meu sonho de dedicar à escrita vem desde o ensino médio, né? Eu falava pros meus amigos, ah, um dia eu vou publicar um livro. Eu observei que o tempo vai passando, você vai dedicando a coisas como doutorado, mestrado, e você acaba não se dedicando àquilo que você mais gosta. E eu tô muito feliz com os... Especialmente esse agora. Esse agora, apesar de que muitas pessoas podem interpretar esse livro mais recente, seria a Bíblia, um livro científico, um ataque à religião. Ele não é um ataque à religião especificamente. Ele, na verdade, é um livro de divulgação científica. Uma coisa que eu observei é que vários podcasts de ateístas que eu tenho acompanhado, eles parecem mais podcasts de ciência. Eu achei bem curioso, porque às vezes é difícil pra me separar um podcast de ateísta de um podcast de, tipo, Big Picture, que é um podcast de divulgação científica que eu ouço há bastante tempo. Então, eu observei que o religioso usa a Bíblia pra defender o seu ponto de vista. O ateísta usa ciência pra defender o seu ponto de vista. Então, pra mim, assim, eu observei uma janela enorme. Eu falei comigo, eu tenho de... Porque eu já... Eu já... Eu já trabalhava com divulgação científica bem antes, né? Esse livro, Seria a Bíblia, um livro científico, é o volume 4. Então, já havia feito isso antes, já havia publicado o livro de divulgação científica. Mas quando eu vi que os ateus estavam usando ciência pra discutir com religiosos, eu falei, mas isso é uma essência de oportunidade, porque religião é uma coisa muito que chama atenção. Tem um risco por trás disso, que é o risco de que eu posso tensionar demais e fazer com que o meu livro sofra preconceito. Como eu já... Como eu comento logo no prefácio, eu fui barrado de falar do meu primeiro livro, em um centro cultural. A gente já havia divulgado o livro, e quando eles pediram mais detalhes do meu livro, o que eu ia falar num evento, que já havia sido até marcado o horário certinho, eu decidi propositalmente deixar bem claro que eu ia criticar a religião. Eu poderia ter feito uma manobra manobra de português, ter amaciado a carne, eu já havia sido alertado que meu livro não seria aceito. Um amigo meu, que é professor, havia me alertado que eles iriam recusar meu livro se eu comentasse que seria uma crítica à religião. E foi dito e feito. Eu sabia que ia ser rejeitado. Mas eu acho indigno isso, que a gente tem essa visão de que o pensamento crítico seja confundido com religião. Porque o pensamento crítico é uma coisa geral. A minha coleção, Ciência para Não Cientistas, é uma coleção toda sobre o pensamento crítico. Então o pensamento crítico deveria ser uma arma genérica. A gente não deveria pensar que o pensamento crítico deveria ser desligado na religião. A religião deveria... Existe uma diferença entre você entrar em uma igreja e agredir pessoas em uma igreja, existe uma diferença de você impedir as pessoas de abrir uma igreja, existe uma diferença de você impedir que as pessoas tenham a sua fé no cristianismo e você ser impedido de criticar a religião ou até mesmo mostrar os furos da religião. Liberdade religiosa, na forma como eu vejo, ela não engloba isso. De você impedir, por exemplo, as escolas, por exemplo. A escola deveria ser um espaço de discussão, de desenvolvimento do intelecto do jovem, de desenvolvimento do pensamento crítico. Então, você impedir... Você impedir que o seu jovem, que o seu filho, por exemplo, aprenda a criticar as coisas, inclusive religião, inclusive as históricas, as histórias bíblicas, não faz nenhum sentido. O pensamento crítico, o pensamento lógico, o pensamento científico, deveria ser uma habilidade geral. Essa habilidade deveria ser ensinada independentemente de religião. Então, inclusive, Daniel Denet até faz uma provocação, antes dele morrer, em um dos seus vídeos mais recentes, antes dele morrer, de quem falar, ok, se os religiões querem que a gente ensine a Bíblia nas escolas, vamos ensinar. Mas vamos ensinar primeiro todas as religiões, ensinar para isso tudo sobre religião, criticar a religião, e depois os pais enfiam no filho o que eles quiserem. Porque nos Estados Unidos tem essa discussão, que está no Brasil também, mas no Brasil ela está um pouco mais disfarçada, um pouco mais escondida, de você ensinar religião. Volta e meia, aparece uma denúncia, recentemente teve uma denúncia que eu coloco no livro sobre isso, de que denunciaram que eles estavam vestindo um momento bíblico dentro da escola pública. E na escola que eu fui barrado, eles me falaram que um pastor havia entrado na escola. O professor falou comigo, ele disse, ah, aqui teve um pastor aqui, não sei o quê, mas eu fui barrado. Eu como cientista, como alguém quer falar de Darwin, então essa coisa de que a religião consegue entrar na escola com facilidade, mas um cientista não consegue, é exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos as discussões tendem a ser abertas, como o movimento negro, as vidas negras importam. Então no caso do Brasil, a gente tem a tendência a jogar debaixo do tapete. Então já existe um Brasil sim, apesar de que o pau está quebrando nos Estados Unidos, isso, no Brasil o pau está quebrando debaixo da mesa. Lá o pau queda em cima da mesa, aqui o pau queda debaixo da mesa. Aqui a gente joga poeira debaixo do tapete e fala que está tudo ok, somos todos iguais, o que é falso. Então, isso na verdade é um problema sério quando a gente impede que os jovens desenvolva a capacidade de pensamento crítico. a proposta do meu livro, a proposta da série toda que é Pensamento Crítico, Democracia e Transficial, que é uma série grande que eu criei, acho que já são quase cinco livros, eu acho que são cinco, seis livros, não sei, cada um deles aborda um ponto de vista diferente. Dentro dessa série tem a série Ciência para Não Cientistas. A série Ciência para Não Cientistas seria um pouco mais focada. Eu comecei com o bolsonarismo, depois parti para a religião, depois parti para falácias e esse mais recente seria a Bíblia no livro científico, seria um ataque mais direto à Bíblia, porque todos esses volumes eles falam da Bíblia de forma bem superficial, mas esse seria a Bíblia no livro científico, vai direto na ferida, porque a Bíblia é um livro que tem sido usado de várias formas e errada. No volume 1 eu falo sobre a questão do bolsonarismo, que é política, no volume 2 eu falo sobre religião em geral, mas eu foco no cristianismo, no volume 3 eu falo sobre as falácias, que é muito comum as falácias religiosas, são vários exemplos de falácias religiosas, do cristianismo especificamente, e no volume 3 eu falo de um problema sério, que é quando a Bíblia é considerada um livro científico, no caso é o criacionismo, que atualmente é o problema maior. Só que no passado não era só o criacionismo, eram várias coisas da Bíblia, a Bíblia está cheia de afirmações científicas, e com o tempo as pessoas foram vencidas e os cientistas foram lutando, inclusive em muitos casos, inclusive em muitos casos, os cientistas pagaram com a vida, no caso de Galileu ele foi preso, no caso de Giordano Bruno ele foi queimado, então essa questão o mais bizarro que eu acho estranho é que muitos cientistas nem parecem saber desse conflito, por exemplo, eu também tenho dificuldade de falar disso em grupos de pesquisadores da CAPES, eu acho muito curioso que os pesquisadores deveriam ser os primeiros a se livrar de Deus, e uma pesquisa que eu fiz no grupo da CAPES foi uma das poucas pesquisas que eu consegui fazer sobre religião, geralmente eles nem deixam postar sobre religião, mas eu acho isso bizarro, porque os cientistas deveriam ser os primeiros a ter a mente aberta, e eles não têm, então eu consegui fazer uma pesquisa, foi a única pesquisa que eu consegui fazer sobre religião dentro do grupo da CAPES, no qual eu identifiquei que 50% são cristãos, o que é um número bem mais baixo do que a população, a população chega a 80%, e o número de ateus declarados entre jovens pesquisadores chega a 30% versus 1% da população, o que é um avanço, mas ainda assim é difícil você pensar que os nossos cientistas estão todos com religião na cabeça, o Sam Harrell fala muito isso, de que é meio estranho a gente achar que a gente consegue separar a religião de ciência, que o cientista pode ser religioso, temente a Deus no domingo, e ser um cientista de segunda a sexta, quem é cientista sabe que não funciona assim, quem é cientista sabe que ciência é um trabalho de dedicação exclusiva, a ciência gosta de ter um filho, não tem como você dizer que tem um filho só no domingo ou só no sábado, é dedicação exclusiva, então a ideia de que a ciência, a religião não influencia os cientistas é uma falácia, eu não quero correr o risco de perder o foco aqui, mas é muito fácil, são tantas coisas que eu tenho feito ultimamente para publicar esse livro que é muita coisa, então vamos direto ao ponto, eu peço lentamente que vocês conheçam o meu livro, então eu achei muito curioso essa citação que o cristianismo criou mais lunático do que jamais forneceu as ilas para brigar, é uma nota que eu sempre checo essas citações que aparecem na internet, porque essas citações podem ser muito, existem muitas citações que são erradas, as pessoas esforçam a barba, essa citação ela é verdadeira, eu verifiquei a autenticidade, ela realmente é interessante, eu não sei o contexto inteiro onde essa citação foi feita, talvez no futuro eu venha para vocês com um pouco mais de contexto, em qual contexto esse filósofo, eu não conheço muito bem essa pessoa, Robert, Ingersoll. Então, uma coisa que uma coisa que uma coisa que é interessante é a definição de na verdade essa reflexão que eu estou fazendo não é especificamente minha, essa reflexão ela é baseada numa provocação que foi feita pelo Richard Carey, eu esqueci o nome dele, mas ele tem vários vídeos legais em inglês, na internet, no qual ele inicia a apresentação dele sobre, e faz a impressão inteira sobre isso, é uma provocação, se o cristianismo se enquadra em uma espécie de delírio ou uma espécie de delírio coletivo, ele começa a provocar sobre isso, ele fala o seguinte, que a definição de delírio ela engloba ela engloba alucinação e delírio como experiência e crença desconectada, aqui eu estou pegando o chat de BT, mas ele seguiu a mesma linha, e na ideia dele que eu achei bem provocativa, é de que é um delírio, só que o que ele trouxe que eu achei bem curioso, eu também fui lá e conferir para ver se era verdade, porque às vezes são tantas coisas que a gente vê na internet que eu sempre gosto de conferir, deixa eu pegar aqui, eu gosto de conferir para evitar, eu gosto de conferir para evitar de ficar repassando, ficar repassando, ficar repassando essas coisas, eu vou pegar aqui um, vou pegar uma caneta aqui, engraçado, não tem ponteiro, vou pegar o ponteiro aqui, eu não estou conseguindo achar o ponteiro, eu já usei esse ponteiro aqui, mas ele não está aparecendo, não está aparecendo, mas aqui a caneta, aqui, achei, então, a provocação que eles fazem, que é a ideia que crença, quando você tem uma crença em geral, essas crenças, elas, elas, elas envolvem, essas crenças em geral, elas envolvem alucinações ou algo que você não, não, está desconectado da realidade, está desconectado da realidade, está desconectado da realidade, mas aí, o Carol, ele faz essa provocação, que, eu achei até, porque assim, eu estou falando com um pouco de cuidado, porque, infelizmente, nós criamos essa ideia de que religião pode tudo, tudo que você consegue convencer as pessoas de que, de alguma forma, é uma expressão religiosa, tudo aquilo que você consegue convencer as pessoas de que é uma expressão religiosa, você acaba conseguindo, você acaba conseguindo passar várias coisas, um exemplo é isso, que, as definições, as definições, as definições de alucinações, geralmente não tem a ver com evidências, elas colocam como exceção a religião, então, só o fato de você ter de colocar a religião como exceção, já é um alerta, de que, talvez no futuro, quando finalmente a religião perder o poder, o poder que ela tem hoje, ela muito possivelmente pode ser colocada como uma alucinação, como um tipo de distúrbio, Freud já fez isso, Freud já colocou a religião como um tipo de alucinação, então, um caso interessante é o caso dos videogames, os videogames e as redes sociais, durante muito tempo, eles foram considerados como normal, contudo, recentemente, começou a ser colocado como distúrbio, vamos supor que porventura as pessoas que jogam, que fazem e jogam videogame nas redes sociais tivessem, por exemplo, uma espécie de movimento tipo religioso, um movimento que tivesse parlamentares no Congresso, tivesse pessoas em posição de poder que defendesse isso, muito possivelmente, nesse caso, nós muito possivelmente teríamos também a ideia de que videogames muito mais não são considerados, não são considerados distúrbio, mas isso aqui foi um processo também bastante complicado de colocar jogos e redes sociais como um tipo de distúrbio ou um tipo de problema cognitivo. Lembrando que todo tipo de doenças ou distúrbios ou em mais são geralmente acordados entre os especialistas de saúde, então, o que quer dizer é o seguinte, que não tem como colocar religião em algum nível aqui se, por exemplo, você não você não colocar, não conseguir passar isso entre as organizações. Um exemplo interessante é que tem uma série que se chama Criminal Minds, Mendes Criminosas. Vários episódios são sobre religião, acho bastante curioso, Criminal Minds, são vários episódios que envolvem algum tipo de religioso, distorcendo a realidade, de religioso, sempre envolve algum tipo de religioso em algum tipo de crença religiosa que a pessoa perde o controle. Então, a não ser que o religioso cometa um crime, a gente não considera como distúrbio, só que na tipificação do crime, a pessoa vai ser colocada, por exemplo, como crime, não como relacionado à religião, que a gente protege a religião, inclusive, quando os religiosos cometem crimes contra a sociedade, que aparece esse caso, teve na série televisiva chamada SWAT, que é uma série, ela tem vários episódios que eu achei bastante curioso, no qual as pessoas são julgadas de forma diferente por serem religiosas, e eu achei isso bem curioso. E realmente eu vi recentemente uma notícia, uma espécie de uma notícia, uma espécie de notícia no qual realmente um pastor teve a sua pena reduzida, exatamente por causa de... porque foi classificado como homem de Deus, e a pessoa teve a pena aparentemente reduzida por abuso de infantil, acho que abusou da própria filha, mas o juiz colocou ele como homem de Deus, isso nos Estados Unidos, que é uma coisa bastante curiosa, como no nosso sistema jurídico, também pode ser alterado por crenças religiosas. Então, eu gostaria de convidar vocês a conhecer meu livro mais recente, que seria A Bíblia é um livro científico, o livro está em narração, mais de 11 horas de narração usando o artificial, ele também está disponível em formato de e-book, são mais de 300 páginas onde que eu fiz a gravação para vocês, desculpa, mais de 300 páginas onde que eu fiz para vocês escrito em formato de e-book. Então, como eu falei, a provocação inicial vem de Dan Barker, que é um ex-pastor, ele faz um livro que se você traduzir seria Fairy Tale, que seria traduzido em português seria historinha, mas seria Fairy Tale é uma ficção, é uma história de ficção, que a gente quer aprender. Esqueci qual seria a palavra em português, a história de ficção de Jesus, que a gente já coloca como ficção. Então, esse pastor, é bom sempre lembrar que você pode me perguntar mas o que os cientistas acham da história de Jesus? Eu tenho um episódio inteiro no podcast, desculpa, na verdade é um corte sobre a história de Jesus, mas a história de Jesus existe em vários debates, a gente não sabe, o que eu acho bastante curioso na minha visão é que uma figura tão importante, uma figura tão importante para a humanidade como Jesus, você não tem nada. Essas imagens que você tem atualmente, que você consegue ver, são imagens geradas depois. Então, na época de Jesus já tinham, na época de Jesus ou mesmo antes de Jesus, já haviam grandes pensadores como Sêneca, os filósofos, Aristóteles, Platão, e você tem imagens desses pensadores, você tem estátuas, você tem imagens, mas no caso de Jesus você não tem nada, você não tem uma estátua, não tem uma imagem, ninguém sabe exatamente como que ele era, tem provocações de que ele era como muçulmano, de que ele era judeu, ou então a coloração dele era mais escura. Então, essa visão europeia de Jesus é uma visão errada. Então, eu acho extremamente bizarro, na minha opinião, que uma figura tão importante uma figura tão importante quanto Jesus tenha uma imagem tão obscura, uma imagem tão obscura e como eu comento no livro, eu tenho mais detalhes sobre isso, isso é chamado dissonância cognitiva. A falta de evidência se torna o motivo pelo qual algo é verdade. Então, se você pensar que a falta de evidência favorece a crença, isso é chamado dissonância cognitiva. Então, o oponente de Bach argumenta que não tem como um grupo massivo de pessoas delirarem, que seria uma ilusão coletiva. o termo que você poderia usar aqui, o termo que você poderia usar que seria ilusão coletiva. Na argumentação desse rapaz, que é uma pessoa de fé, que tenta defender a história de Jesus, os dois debatem, o Bach afirma que Jesus nunca existiu, uma ficção, e o rapaz que não tem o nome dele, infelizmente, diz que Jesus existiu e os dois vão debatendo. Aí você vai vendo que ele vai fazendo várias afirmações que são claramente falsas. Uma delas é essa, de que não é possível várias pessoas alucinarem. O cristianismo é um sistema de crença como qualquer outro. Essa que é a hipótese. Eu estou colocando aqui uma hipótese. Na ciência, a gente formula a hipótese. No livro, você vê a Bíblia e o livro científico, eu dou para vocês mais detalhes do que é uma hipótese científica, dou para vocês um pouco mais de contexto, um pouco mais de exemplo do que é uma hipótese. E se vocês tiverem interesse, eu tenho livros publicados com um pouco mais leve sobre o que é uma pesquisa científica. Então, o cristianismo é uma hipótese que eu estou colocando. O cristianismo é um sistema de crença como qualquer outro sistema, como chupa-cabra, como o sistema de crença de que pessoas foram levadas por extraterrestres, que seriam... ou pessoas viram extraterrestres, e o sistema... Essa forma de atacar, de criticar o cristianismo não é a única. Por exemplo, você pode também usar a estratégia de... Por exemplo, uma das coisas que os cristãos falam, que os usam, é a ideia de que não seria possível uma coisa ser verdade se milhões de pessoas no mundo inteiro acreditam. O cristianismo, se não me engano, é a primeira religião, é a primeira maior religião do mundo, se não me engano, 20% do mundo acredita no... pertence ao cristianismo. O islamismo vem em segundo lugar, e eu acho que o ateísmo vem em terceiro, que é curioso, o ateísmo vem em terceiro local, se você colocar como uma crença. Mas o ponto é que, se 20% acredita no cristianismo, tem 80% que não acredita. Mas eu não vou entrar em detalhe nisso, eu estou dizendo o seguinte, que aqui eu quero rebater só uma das argumentações cristãs, que é a argumentação de que não é possível que várias pessoas tenham alucinado com a ação de Jesus. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês que é possível sim, e de que os sintomas que eu consigo ver através dessa argumentação que eu vou apresentar são sintomas de que sim, é possível. Eu tenho amigos, amigos cristãos com alto nível de escolaridade, com mestrado, graduação, e são pessoas bem estudadas. Eu já mandei, desde que comecei a escrever meu livro, eu sempre compartilhei com essas pessoas próximas. Eu já ouvi algumas respostas, eu já percebi que as pessoas ficam defensivas, elas ficam defensivas, elas começam a criticar, dizer, ah, o seu estudo é muito superficial, o seu estudo precisa se aprofundar mais, o seu estudo, as informações que você está apresentando, elas não são definitivas, mas vamos lembrar que o cristianismo não mostra prova de nada. Se você fosse colocar as pesquisas de zero a um, vamos supor que eu dê uma opinião sobre um assunto para você, eu faço uma afirmação, eu coloco o nível de evidência, o nível de precisão de evidência da minha afirmação de zero a dez. Zero é uma opinião totalmente pessoal, sem qualquer evidência, e dez seria um doutorado. O nível máximo de pesquisa que uma pessoa vai fazer em algo é o doutorado. Ninguém dedica o tempo a uma única pesquisa mais do que um doutor, quem faz um doutorado. Então, se uma pessoa faz um doutorado sobre uma área e faz uma afirmação que é resultado de um doutorado, seria o nível máximo de pesquisa que alguém vai fazer, seria um doutorado. Então, se colocar zero, é uma opinião totalmente pessoal, individual, quando a pessoa faz uma afirmação e dez ser o nível máximo que seria doutoramento, são quatro anos ou até mais para poder conseguir provar uma afirmação, esse seria o nível máximo do doutorado, seria o nível máximo. No caso dos religiosos, são sempre zero, eles sempre apresentam coisas sem qualquer evidência, eles sempre apresentam coisas sem qualquer evidência, são coisas, são opinativas. Uma vez, eu estava conversando com uma moça, uma moça religiosa, e a gente estava conversando sobre Big Bang, criacionismo, essas coisas, ela nem conhecia o termo criacionismo, eu achei até bizarro isso, e ela ficava criticando a teoria do Big Bang. Até o que? A ciência é feita de críticas mesmo, a gente não tem a ciência como dogma, a ciência é um serviço de crítica mesmo, totalmente normal ela ter criticado o Big Bang. Só que o problema é que esse criticismo dela não se volta contra a religião dela, que no caso ela é crente, e jovem na verdade, era uma jovem crente. Só que isso não se volta contra as crenças dela, porque ela acreditava no criacionismo, de que Deus criou o mundo em sete dias, e eu achei até estranho que uma jovem que formou e tudo, ensino médio, ensino médio, coisa e tal, mantém essa crença. Então, você vê que o criticismo existia na cabeça dela, você vê que ela tinha capacidade de criticar, tinha capacidade de fazer a coisa certa, só que isso nunca se virava contra a religião dela, que é uma coisa que eu sempre achei estranha. Só que esse fenômeno acontece até com pessoas com alta escolaridade. Eu tenho vários amigos inclusive comigo de mestrado que também criticaram o meu trabalho. Só que a crítica dessas pessoas tende a ser um pouco mais bem elaborada. Por exemplo, esse amigo meu que me inspirou a estudar, ele é uma pessoa a quem eu devo muito, eu lembro que foi através dele que eu tive os primeiros contatos com a curiosidade científica. Eu lembro que uma vez ele me ensinou como furar um gelo com prego. Era só você fazer uma espécie de bobina, colocava uma bateria e aquilo esquentava o prego e você furava o gelo. Foi aí que eu comecei a ficar curioso. Eu lembro que também dava para gerar um imã também, imã falso para puxar a moeda do bueiro usando esse sistema de eletromagnetismo. Eu ia aprender só na faculdade em física 3, em física 4. Então essa pessoa foi a pessoa que gerou a minha curiosidade, mas ele é um cristão. Quando eu comecei a compartilhar com ele o pedaço do meu livro, ele ficava super crítico. Você via claramente que o nível de criticismo dele era sempre tentando derrubar o meu trabalho, só que a pessoa não apresenta uma alternativa. Ou seja, a pessoa é mega, ultra crítica com relação à crítica religião, mas ela não critica as próprias crenças. as crenças religiosas apresentam zero de evidência. Zero, né? A fé por si só já é falta de evidência. Então a pessoa nunca apresentou, a pessoa nunca mostrou nada. Então quando uma pessoa critica o meu trabalho que eu fiz nesse livro ou no trabalho anteriormente, dizendo que o seu trabalho é incipiente, as suas evidências não são fortes, mas a religião não tem evidência nenhuma. É zero. Como eu disse, se você fizer de zero a dez, as afirmações religiosas são zero. O que a religião tem são racionalização, são falácias, que eu discuto muito isso nos livros, e fé. E pronto, tudo o que a religião cria é para defender a fé. A religião não cria nada para poder criticar a fé, é sempre para defender, que são dissonâncias cognitivas, racionalização e essas coisas. Então, sim, é possível um grupo de pessoas delirarem. E aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou dar para vocês um exemplo. E existem muitos outros exemplos. Você pode procurar, você vai encontrar vários outros exemplos. Então, existe um número massivo de pessoas que não somente acreditam ter visto vida extraterrestre, como algumas dizem ter sido experimentadas. Eu acho bastante curioso que os extraterrestres levaram essas pessoas, experimentaram nelas, depois não deixou nenhuma marca, não deixou nenhuma estopa para trás. Eu acho que esses extraterrestres são excelentes médicos. A tecnologia deles são tão avançada que eles conseguem abrir a pessoa, experimentar. Muitas pessoas dão descrições vívidas, não somente uma pessoa. Existe um número massivo de pessoas que dão descrições vívidas de que foram levadas por vidas extraterrestres. E dão descrição vívidas de experimentos e muitos relatos são bastante parecidos. Isso que é uma coisa interessante. aqui você vê um gráfico que aqui eu não vou discutir, por exemplo, como esse gráfico é tratado com inteligência artificial. Você pode criticar, mas esse gráfico seu está mal coletado, esse gráfico seu e os dados não são precisos. Mas ele está de acordo com o tipo de coisas que você vai ouvindo. Então, o que você consegue aprender nesse gráfico é que o número de relatos vai aumentando com o tempo. isso por quê? Uma vez que uma pessoa vai fazendo os relatos, isso vai gerando às outras pessoas a possibilidade de que aquilo é verdade. O que quer dizer que as pessoas passam a imaginar. Isso, na verdade, é um sintoma de delírio coletivo. É um sintoma de delírio. Ou seja, é um sintoma de que alguém ouviu a história e as pessoas passaram a acreditar. Se você ver, por exemplo, na Netflix ou até mesmo na Amazon Prime, tem inúmeros documentários de supostos casos de pessoas que foram levadas por extraterrestres e foram experimentadas. As pessoas podem, muito possivelmente, assistir essas coisas, esses documentários e começar a imaginar que poderia ter acontecido. Ou seja, a probabilidade de alguém acreditar em algo depois que a pessoa ouviu aquela história é muito maior. Eu lembro de amigos meus, não amigos, na verdade, são conhecidos, que fumam maconha, fuma baseado, são conhecidos por serem usuários de maconha. Muitos deles relatam, na lata mesmo, de que estavam fumando uma maconha perto de um local e um extraterrestre, uma nave especial vieram até eles. Eles relatam essas coisas, relatam de forma vívida. E tem casos religiosos também, que está ficando bastante comum isso, e eles falam que usam sim substâncias tóxicas, substâncias alucinógenas, para ter contato com Deus. Muitos deles falam isso, em podcast, como The Ethics Experience. Eles falam isso abertamente, que eles usaram. Teve até uma discussão uma vez, e o cara falando com isso, como você sabe que o que você usou não alterou sua experiência com Deus? Então, é uma coisa meio complicada. Esse é o mapa que você consegue achar, no qual você consegue ver onde estão os relatos. Observe que uma parte dos relatos, uma parte dos relatos estão aqui, nos Estados Unidos. Você pode falar, porque os Estados Unidos é um país que documenta muito bem esse relato. Eu não sei, talvez, talvez seja assim, talvez não, mas é estranho de que todos os relatos são americanos, casi 51 nos Estados Unidos, todas as histórias de alienígenas, são todos nos Estados Unidos. Quase país nenhum. e também é bem próximo, você vai para cá, você vai para cá, se não me engano, aqui também, eu não lembro se aqui é Estados Unidos ou México, eu não sei, mas aqui são todos territórios americanos, está vendo aqui, isso aqui acho que é Havaí, não sei, uma ilha americana. Mas você pode também, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar o, deixa eu pegar o link, que aí fica melhor, vou mostrar para vocês o site. Vocês podem me perguntar também, porque quando eu falo de religião as pessoas ficam mais críticas, as pessoas ficam mais críticas do que o normal. Isso é uma forma de ficar defensiva, todos querem defender a religião. Aí por isso as pessoas ficam mais críticas. Você pode me dizer, ah, mas esse site é confiável. Não sei, eu procurei outros sites para poder comparar, esse foi o melhor site. O site que dá mais informações, informações mais detalhadas sobre pessoas que foram levadas por esse aterrestre. Os relatórios são desde de 95, eles são relatos de UFOs, que é objeto voadoras não identificadas. E você observa que, se você pega, por exemplo, os acúmbros, os acúmbros estão todos aqui, são os relatórios desde 95, os acúmbros estão nessa região. Só que se você vê aqui uma coisa interessante que você observa, deixa eu pegar aqui para vocês aqui. Se vocês pegam, por exemplo, aqui, se vocês pegam, por exemplo, isso aqui é o território americano, por densidade populacional. Então, essas regiões mais escuras aqui são as regiões com maior população. Essas regiões aqui, deixa eu ver, ponteiro, caneta, normal. Se você pega aqui a região, essas regiões são regiões com maior densidade. Só que, curioso ou não, são densidades populacionais, se você pegar curioso ou não, olha aqui, olha aqui no canto aqui, o acúmulo de relatos, os acúmulos de relatos com o tempo tem a ver também com o tempo. Essa ponta aqui, está com alto índice também de relato. Aí você pega também aqui, essa parte aqui, está mais para cá, pegando, perto do mar aqui, que essa parte também está relaxadamente alto. por que as regiões com alta densidade populacional também são as regiões com muitos relatos? Isso por quê? Porque você precisa, para você espalhar um vírus, ou uma ideia, você precisa de alta densidade populacional. Você precisa de um número muito alto. Agora você pode fazer uma coisa mais interessante, você muda aqui o mapa e pega relatos por um milhão de pessoas. Está vendo? Relato por um milhão de pessoas. Então, isso acaba mudando um pouco. Relato por um milhão de pessoas. Aí a coisa muda. Aí você pega densidade populacional, tem a ver com a quantidade, quanto maior a quantidade de pessoas empacotada. ou seja, um local com alta densidade populacional é um local com muitas pessoas. É um local com muitas pessoas. Então você pega aqui, essa área aqui tem baixa densidade populacional. Aí se você ver aqui, também tem poucos relatos. Ela tem, deixa eu voltar aqui, peraí. vamos pegar, por exemplo, esse aqui, esse aqui, com baixo, esse aqui com baixo, esse aqui, que ele está aqui. Está vendo aqui? Esse aqui tem, tem, esse aqui tem baixa densidade populacional, mas tem alto número de, de relato por um milhão de pessoas. O que é o seguinte, que se você parar para pensar, vamos pegar esse aqui também aqui. Esse daqui, que é, tem pouco por um milhão, está vendo? Tem baixa densidade populacional também, igualzinho, bateu, está vendo? Isso que ele é o seguinte, que, para, esses relatos, eles são mais comuns em regiões pequenas. Isso que ele é o seguinte, que, regiões, regiões com, 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 regiões com um pequeno número de pessoas, Regiões com, com um pequeno número de pessoas, um pequeno número de, seria, colocando de forma prática, aquela região onde você tem uma casa aqui, uma casa lá no final da estrada, São casas com alto distanciamento entre pessoas. Então, aí você pode perguntar, mas aí, Segundo o trabalho da Juliana Calvocante, que é uma que fez doutorado na área, ela fez doutorado sobre a história de Jesus, ela comentou que existe alta probabilidade que a história de Jesus começou em zona rural. Começou em uma zona rural, as pessoas da zona rural, depois que Jesus morreu, elas se moveram para a cidade, na Grécia, e daí essa história se espalhou, que é uma das teses que ela tem também, de que essa história se espalhou, exatamente porque eles se moveram para a zona rural. Ao se mover para a zona rural, a história foi se espalhando. Então, quando você, quando a gente volta, quando a gente, quando a gente, quando a gente, quando a gente volta nesse gráfico aqui, nesse gráfico aqui, quando a gente volta nesse gráfico aqui, você vai vendo que isso vai aumentando, está vendo? Esse gráfico, você vai vendo que ele vai aumentando, esse gráfico, você vai vendo que ele vai aumentando. Você vai ver que esse gráfico aqui, está vendo que esse gráfico, ele vai aumentando, está vendo? Isso por quê? Porque a história vai ficando cada vez mais conhecida. Não é que, as evidências para a vida extraterrestre, eram tão baixas, eram tão inexistentes, quanto começou. Então, o fato desse gráfico ter aumentado aqui, o número de pessoas que foram levadas para a vida extraterrestre, isso não é isso, isso não é porque, isso não é, isso não é porque o número de evidências aumentaram, isso não é porque o número de provas que exige vida extraterrestre é maior agora do que era antes, não, não houve, se você fosse fazer um segundo gráfico aqui, de número de provas para a vida extraterrestre, talvez seria aqui, então, zero quanto. E esse espaço aqui, na verdade, que você está vendo aqui, de aumento aqui, esse espaço de aumento aqui, esse espaço de aumento aqui, ele não tem nada a ver com evidência, no livro eu faço algumas citações disso, sobre Daniel Kahneman, os pensadores que falam sobre isso. Então, uma história pode virar verdade, se tornar verdade, a abdução, a abdução alienígena, ela é um exemplo no qual, uma história pode se tornar verdade, ela pode se tornar comum, sem necessariamente haver qualquer evidência para que a história seja verdade. Então, a primeira história foi contada, então, as pessoas, em geral, elas têm que confundir, a quantidade de relatos com veracidade. Então, no caso do cristianismo, o que aconteceu, aí você pode pegar esse segundo gráfico que eu coloquei para vocês aqui. Nesse segundo gráfico, eu mostro para vocês o seguinte, que isso aqui, na verdade, é baseado no Barker, Dan Barker, ele que falou isso, aí eu fui lá, usei o transcrição para verificar a fala dele, é fato. Ele falou o seguinte, de que, segundo ele, a quantidade de relatos milagrosos, eles começam baixo no Antigo Testamento e vai subindo no Novo Testamento. Então, você vê que tem uma explosão aqui, você vê que aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma explosão de milagres. Nota que por milagres, o evento extraordinário, eu usei a palavra evento extraordinário para poder separar de milagres. Eventos extraordinários são eventos que, por exemplo, desafiam. Você vê aqui, por exemplo, aqui no meu blog, vou ver se eu deixo para vocês a descrição, deixou a descrição. Por eventos extraordinários, por eventos extraordinários, eu quero dizer qualquer coisa que desafia a lógica humana. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Esse que é o nosso blog? Se vocês tiverem curiosidade, nesse blog, eu tenho publicado, eu tenho publicado, aqui, eu tenho publicado várias coisas sobre os nossos livros, esse que é o site geral do projeto meu, que gerou os livros. E se você observar aqui, o Antigo Testamento, como que foi contado, como que eu contei esses eventos extraordinários, por exemplo, criação do universo, um evento extraordinário. É lógico que criação do universo é uma coisa que é muito, é um evento super extraordinário, é criação do universo, extra, mega, extraordinário, dilúvio, universal. São todos eventos, confusão da língua, torre de Babel. Então, eu contei todos como sendo iguais. Aí tem outros aqui, por exemplo, nascimento da virgem de Jesus. Esse é um evento extraordinário, uma virgem, uma mulher, nascer um filho sem ter o sêmio. como eu comento no nosso livro, esse evento é impossível. Não tem como uma pessoa nascer somente da mulher. Então, Jesus seria, muito possivelmente, teria síndrome de, acho que o Turner, síndrome de Turner, é uma mulher que nasce sem, é uma mulher que nasce sem o DNA, sem o cromossomo masculino, o que é uma síndrome, como a síndrome de Down, e os outros síndromes, de Tiedberg's síndrome. Então, aqui está as contagens dos eventos que eu fiz. Eu coloquei essa contagem que eu fiz para o internet artificial, para vocês verem que essa contagem pode ser feita de forma diferente, mas não vem o caso como a contagem foi feita, você pode fazer a sua própria contagem. Mas aqui eu observo o seguinte, que os sintomas estão aqui. um testamento novo, um testamento novo, obviamente essa barra seria maior, o novo, 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 tem sabendo, mas mesmo assim, as provas para os milagres seriam basicamente zero, como era zero na época que isso foi feito. Então, isso na verdade é para lembrar vocês de que os sintomas, os sintomas, os sintomas de que o cristianismo se espalhou sem necessariamente ter as evidências do cristianismo na época, na época, é tão zero quanto hoje. Mesmo hoje, com todas as tecnologias, com todas as tecnologias que nós temos, é tanto que até onde eu sei, até onde eu sei, a Igreja Católica, que ela aboliu o advogado do diabo. O Christopher Hitch fala que, ele comenta que ele foi o último advogado do diabo da Igreja Católica, ele fala que o Christopher Hitch que antigamente quando tinha um milagre, eles faziam uma espécie de, aparentemente, eu não entendi bem a história, eles faziam uma espécie de julgamento do milagre e colocavam alguém cético para fazer o julgamento. Mas eu acredito que com o tempo ficou cada vez mais difícil manter esses milagres. Aí eles acabaram com o advogado do diabo, seria a pessoa que, o Christopher Hitch era um ateu. Então, aparentemente, como ele comenta em uma das suas palestras, ele foi o último advogado do diabo da Igreja Católica e, aparentemente, acho que foi da matéria de Calcutá que ele foi colocado como advogado do diabo, que seria uma pessoa que é cética com relação à Igreja Católica. Eu acho que a Igreja Católica deve ter acabado com isso porque é cada vez mais difícil você justificar esses milagres. Então, pessoal, é isso. Eu queria provocar vocês a pensarem. o objetivo aqui é colocar para vocês uma provocação. Como sempre, eu queria trazer para a atenção que tudo que eu estou fazendo, eu, de forma alguma, tenho como objetivo dizer para vocês a verdade absoluta. Eu não tenho a verdade absoluta. O objetivo dos meus livros não é falar que eu tenho a verdade absoluta. O objetivo é gerar o pensamento crítico. A ciência não tem a ver com a verdade. A ciência é um sistema, é um método no qual a gente vai aprendendo na caminhada. Então, a ciência nunca diz eu sei tudo. A ciência diz eu não sei tudo, mas o que eu sei eu tenho evidência. A religião afirma saber tudo e não tem evidência para nada. Então, o objetivo do livro é gerar o pensamento crítico. Eu sei que quando a gente fala de religião as pessoas ficam um pouco sensíveis, as pessoas ficam um pouco defensivas, mas o meu objetivo não é diretamente atacar religião ou crenças. Acho que cada um deve manter suas crenças, mas é importante que a gente mantém o pensamento crítico das crenças. A gente veja elas como crenças, não como verdade. No prefácio, eu comento que nos Estados Unidos em torno de acho que 30% dos cristãos acreditam que a Bíblia é literal, ou seja, que tudo ali é verdade. No Brasil, eu comento no prefácio do nosso livro Seria a Bíblia é um livro científico, em torno de 35%, 40% dos brasileiros, ou seja, um a cada quatro brasileiros acreditam que o Brasil deveria ser governado por leis religiosas, ou seja, uma teocracia. Então, de um lado, o fundamentalismo religioso, de um lado, o nacionalismo cristão e pessoas que não têm um pensamento crítico sobre a religião fazem que nós tenhamos um perigo enorme de que a gente faça uma regressão de democracia para a teocracia. O Brasil, ele não está imune a isso, a gente pode pensar, isso nunca vai acontecer com a gente, mas o Brasil tem sim um risco de que a gente entra em um sistema governado por religião. Então, pessoal, é isso, um abração a todos, eu queria convidar que vocês continuem acompanhando o podcast, que vocês visitem a minha biblioteca na Amazon e no Google Books e que, ao comprar o livro, você oferece suporte ao meu trabalho, é um trabalho desafiador, porque, diferente do doutorado e do mestrado do pós-doutorado, porque eu tinha bolsa de estudo pela CAPES e pela FAPES também foi no pós-doutorado, eu sempre tinha apoio financeiro. Agora, como escritor, eu estou totalmente independente, o que gera um desafio enorme para mim, mas é um trabalho que eu tenho gostado de fazer e é sempre um desafio falar de religião, porque religião, as pessoas sempre levam do lado pessoal, as pessoas sempre criaram essa ideia de que religião é absoluta e a gente deveria colocar tudo sobre, na minha opinião, deveria colocar tudo sobre o pensamento crítico, isso inclui religião, religião não deveria ser colocada em uma espécie de patamar ou uma espécie de ponto aonde que não seja criticada. Oração a todos e bons estudos.